Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal, ao meu cantinho bem mineirinho. A receita, tanto o adulto vai amar, mas a criançada vai virar, porque é um palitinho de batatinha tão gostoso, crocante, dá pra fritar, assar, não é airfryer e leva só esse aqui de ingrediente, parece que é mentira. Vamos aprender? Ó, eu cozinhei quatro batatas inglesas grandes, tá vendo? Grandes. E aí, o que eu fiz? Assim que cozinhar, já tira da água e já amassa, porque tem que amassar enquanto estiver quente pra virar esse creminho assim, esse purezinho, tá vendo? E uma dica, tá? Eu cozinho a batata com casca. Depois que tiver bem cozido, eu tiro a casca, porque quando a casca tá com a casca, ela protege de entrar muito híbrido na batata, até mesmo quando você fizer nhoque, tá amigo, meu amigo. Faça com batata ou assada ou cozida na casca, por quê? O nhoque usa pouquinha farinha, se você cozinha batata sem casca, ela vai lotar de água, você tem que ficar colocando um quilo de farinha pra chegar ao ponto do nhoque. Então, cozinhar com casca é uma dica muito bacana que eu posso dar pra vocês. Então, com casca, retirei a casca pra gente cozidinha, quase que a minha mão tirei, e aí, só amassar e é muito fácil. Batatinha aqui já cozida. Acrescentar amido de milho, a nossa famosa maisena. Fazer bagunça. E isso também é a mesma receita pra fazer batatinhas... Slime não, gente, slime não, slime de brinquedo, né? Sim, smile, smile. Eu gosto de sorriso. É, esse também, slime de brincar com a minha filha. Batatinha sorriso, aí você faz o molde de batatinha sorrida e põe em passar também. E aí, você vai misturar, ó, porque isso aqui acaba espirrando, né? Bem delicadamente, a batata com o amido e vai misturando. E aí, agora que tá incorporando, vamos com as mãos, tá, gente? Pra poder amassar bem e colocar todo esse amido de milho dentro da batata, tá? Incorporar bem com as mãos, com a colher não dá pra incorporar. Então, você vai amassando, amassa bem e a gente vai acrescentar o nosso sal e o nosso cheiro verde, pra ficar um palitinho bem verdinho e bonitinho. Então, é só incorporar essa batatinha no amido de milho. Ah, o amido, ele vai dar uma crocância pra sua batatinha. Além disso, vai dar também uma textura mais forte, sabe? Vai ficar mais firme a sua batatinha, além de dar um croque-croque bem gostoso. Então, misturou, salzinho e cheiro verde. Ó, sal agora. Batatinha, gente, coloca sal direito. Coloca sal. E o nosso cheiro verde, que nada mais é que cebolinha e salsinha, tá? Todos os ingredientes, quantidade, tudo está aqui embaixo. Já comenta, fala se você gosta de batata ou não, compartilha que você sabe que é uma batatinha. O Chico gosta, meu cachorro. E é só moldar agora em mão na roda, tá? Já curte e segue o nosso canal, caso você não tenha inscrito ainda. Por favor, gente, pelo amor de Deus. Tem receitinha toda semana que eu não acesse. E agora, olha como vai pegando o ligo, olha só. Vai virando uma massa homogênea, ó. Vendo? Você consegue pegar nas mãos. Vou incorporar bem isso aqui e fazer os palitinhos agora. Ó, parece até mentira, mas a massa é essa. Batata, sal, cheiro verde, amido de milho, mais nada. Agora, ce vai pegar e vai formar palitinhos bem fininhos. Olha como que a massa fica firme. Ela fica molinha, tá? Fica maleável, fica uma batatinha gostosa. Mas ela fica homogênea. A gente consegue fazer essas cobrinhas aqui, ó. Cê pega uma superfície, faz os palitinhos. Pronto. Faz palitinho muito grossinho, não. Pra ela poder ficar crocante. E aí, ó, com esses palitinhos prontos, você vai colocar ou no forno, que eu vou colocar pra ficar mais saudável, pode fritar no óleo quente ou no airfryer. Vou colocar o do forno aqui agora e eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar o resultado pronto. Batata, sal. E o nosso cheiro verde, que nada mais é que cebolinha e salsinha, tá? Todos os ingredientes, quantidade, tudo está aqui em base. Ó, gente, fiz os palitinhos, coloquei na assadeira, provas no airfryer, pode fazer fritinho. Vou agora regar com azeite. nele todo. Ó, azeitinho. A ideia com a azeite aqui é que vai ter uma gordura nessa batata, tá? Vai ficar mais duradinha, mais sequinha, mais crocante, entendeu? Agora é só colocar no forno pré-aquecido a 200 graus a aproximadamente 20 minutinhos. Tá bom? Se precisar virar, você vira também. Depois de assadinhas, fica um trem de belezura. Olha só. Gente, esse aperitivo tão legal, ó. Vai ter com a Pronto do Mundo agora pra você fazer de aperitivo, pra você receber seus amigos no final de semana. Baratinho de fazer, que é só batata e maizena, né? Basicamente isso. Você não gasta com queijo, com nada. Só pra um ketchup pra acompanhar, uma anezinha, e tá pronto. É só fazer isso aqui, ó. Eu peguei uma canequinha pra você servir uma ideia de decoração pra vocês. Olha que lindo que fica. Isso aqui quebrou. Pô dó, vou ter que comer. Ó. Aí você pega assim, ó. Xuxa. Conhece a palavra Xuxa? Xuxa, Xuxa é assim, ó. Você Xuxa aqui, ó. Nove de um. Tem gosto de batã frita. Muito mais gostoso, sem conservante, não fritou em gordura imersa de óleo. Então, assou muito mais saudável e é o mesmo gosto de batatinha. Só façam, marca as pessoas aqui nos comentários, curte, comenta, segue a gente, também lá no meu Instagram, arroba claracenr underline. Muito bom. Bem pra vocês. Azeitinho. Vou agora regar com azeite. Nele todo. Ó, azeitinho. A ideia com azeite aqui vai ter meu gordura nessa batata. Vai ter que ficar mais douradinha, mais sequinha, mais crocante, entendeu? Agora, você colocar no forno pré-aquecido a 200 graus a aproximadamente 20 minutinhos. Tá bom? Se precisar virar, você vira também. Depois de assadinhas, fica um trem de belezura. Olha só. Gente, esse aperitivo tão legal. Vai ter com a cor do mundo agora, pra você fazer depritivo, pra você receber seus amigos no final de semana. Baratinho de fazer, que é só batata e maisena, né? Basicamente isso. Você não gasta com queijo, com nada. Só põe um ketchup pra acompanhar, uma anezinha e tá pronto. É só fazer isso aqui, ó. Eu peguei uma canequinha pra você servir uma ideia de decoração pra vocês. Olha que lindo que fica. Isso que quebrou. Vou ador, vou ter que comer. Ó, aí você pega assim, ó, chucha. Conhece a palavra chucha? Chucha, chucha é assim, ó. Você chucha aqui, ó. Tem gosto de batata frita. Muito mais gostoso, sem conservante, não fritou em gordura imersa de óleo. Então assou muito mais saudável e é o mesmo gosto de batatinha. Só façam, marca as pessoas aqui nos comentários, curte, comenta, segue a gente, também lá no Instagram, arroba claracinha underline. Muito bom. Vem pra vocês.